Música O Parque das Aves aqui de Foz do Iguaçu recebeu nove araras de uma espécie que está ameaçada de extinção. É a Arara Azul de Lier. As aves nasceram em uma ilha na Espanha e foram trazidas de avião aqui para o Brasil. Forte e vibrante encanta quem passa por esses corredores. Elas também chamam a atenção pela forma de se expressar. Música Essa é a Arara Azul de Lier. Biólogos afirmam que em todo o mundo há somente 1.300 animais como esse. A espécie está ameaçada de extinção. Na contramão desse grave problema, o Parque das Aves, que fica em Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná, participa de um programa de reprodução dessas aves. As nove araras vieram da Espanha. E agora começam a se adaptar ao novo lar. Música Daqui a mais ou menos dois anos, elas vão estar prontas para a reprodução. A intenção do parque é conseguir um sucesso produtivo. Para a gente é muito importante que a gente consiga reproduzir essa espécie. Essas aves são do nordeste da Bahia, um local com pouca chuva, terra seca e muito calor. Por conta disso, o processo de adaptação da espécie aqui no oeste do estado é a maior preocupação dos biólogos e veterinários do parque. Para receber essas aves, o recinto foi todo adaptado. Está vendo aquele pé de cactos ali atrás? Então, foi plantado justamente para relembrar o habitat natural delas. Lá em cima foi colocada uma lona, que vai evitar a chuva aqui dentro. Além disso, daqui uns dias chega o inverno. Aí serão instaladas algumas lâmpadas para manter o ambiente bem aquecido. Se for o caso de a gente observar que mesmo isso não é o bastante, a gente pode até retirá-las daqui e colocar num ambiente mais quente, mais seco. Mas isso só em último caso. Ricardo veio de São Paulo. Pela primeira vez em Foz do Iguaçu, ele encarou o desafio de levar para casa bons cliques deste espetáculo da natureza. Lá em São Paulo você só vê prédio, prédio, prédio. Quando você chega aqui, você fica aqui e não quer sair mais. Essa é a impressão. É muito bonita. O Parque das Aves de Foz do Iguaçu é considerado o maior da América Latina e abriga hoje quase 1.200 aves. A gente achou bem bonito, né? Tanto que a gente queria, de qualquer forma, fazer o passeio aqui. A gente tentou, correu, chegou em cima do horário. A gente está achando muito bacana porque, na verdade, a gente tem várias espécies, tem vários animais aqui espalhados pelo parque. Não só aqui no Parque das Aves, mas cataratas, todos os locais. O Gustavo veio lá do Rio Grande do Sul e ficou tão encantado com tudo que viu que até queria levar para casa. Dá vontade de ter, comprar uma, ela. É? Dá vontade de levar para casa? Uhum. Mas não pode, né? É. Não é permitido, mas eu queria. Eu recomendo ouvir. Podem vir que vocês não vão se arrepender. O cão pode ser considerado por muitos o melhor amigo do homem, mas em alguns casos esse papel é desempenhado por outro animal. Os cavalos têm estado ao lado da humanidade desde o começo da civilização e o benefício dessa relação pode ser bem maior do que nós imaginamos. A ligação entre o homem e o cavalo é milenar e os benefícios dessa amizade bem maiores do que imaginamos. Essa relação positiva pode ser verificada na ecoterapia. É a terapia com cavalos que faz a Ana se sentir e ser uma campeã. Eu gostei de ser campeã e de um cavalo. Estes animais são parte importante de estímulo ao desenvolvimento físico e mental dos alunos. O cavalo limita os passos do ser humano. Então, numa sessão de 30 minutos, a criança dá de 1.800 a 2.250 passos sem perceber. E isso é muito importante na questão muscular. O resultado é excelente. Unido com a fisioterapia, que é a parte clínica da escola, faz a fisioterapia lá e depois a ecoterapia. Aqui o resultado deslancha bem mais rápido do que só na parte clínica, só na parte de fisioterapia mesmo, em solo. Hoje, 40 crianças buscam este trabalho no Clube Ípico de Foz do Iguaçu. As aulas servem para complementar o tratamento de pessoas com deficiências ou necessidades especiais. Esta aluna não andava devido a problemas musculares. O contato com os cavalos deu a ela passos mais firmes. Eu sinto renovada, que eu andei de cavalo, que eu brinquei, que eu fiz essas coisas. Foi essencial. Aqui foi o passo principal que ela deu para o desenvolvimento dela, para a melhora dela para ela andar, a postura, tudo. O desenvolvimento, a coordenação motora dela fina começou a 100% depois que ela começou aqui. Sempre com duas fisioterapeutas e um instrutor, a aula é variada. Com o bambolê, os alunos estimulam a coordenação motora, com os pinos, o alongamento e o equilíbrio. E no basquete, o foco é a força muscular. Darcy é o instrutor. Ele direciona os alunos. Eu que preparo os cavalos, eu que arrumo, deixo tudo pronto. As mães chegam já, os alunos, os cavalos estão prontos, já começam a colocar eles e a gente começa a andar. E eles chegam aqui sempre felizes. Não tem tristeza com eles. Clácia é mãe do Rodrigo. Ele tem síndrome de Down e traços de autismo. Eu achava assim que o Rodrigo tem que. O Rodrigo tem que para a musicoterapia, tem que, isso tem que, aquilo. Não é assim também. Porque eles têm o limite deles também. Só que também, eu acho assim, uma compensação diária, né? Porque eles, assim, eu acho que isso é matéria de carinho, de... Nossa, o Rodrigo para nós, assim, é o sonho, sabe? Muito legal, né, gente? Essa interação do animal com o ser humano. Depois do intervalo, não perca, tem Sabores do Oeste para você. Tchau, tchau.